A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, registrou uma redução significativa no número de chamadas curtas, aquelas com duração inferior a 3 segundos, entre os meses de junho e setembro de 2022. É provável que praticamente todo brasileiro com número ativo já tenha recebido uma chamada de curta duração com mensagem gravada ou nenhuma mensagem. Muita gente chega a atender até mais de 5 ligações como essas por dia. No início de junho, a Anatel expediu uma medida cautelar para controlar as ligações realizadas por robôs, as chamadas robocalls. Também por causa da medida, as prestadoras de telefonia passaram a bloquear chamadas que utilizassem números não atribuídos pela agência, ou seja, numeração de linhas telefônicas irregulares, da própria rede ou de outras prestadoras. Dados semanais que foram divulgados mostram uma queda constante no volume de chamadas curtas geradas nas redes, respondendo às iniciativas de enfrentamento ao telemarketing abusivo adotadas pela Anatel. Na semana do dia 5 a 11 de junho, foram realizadas 4 bilhões de chamadas curtas, de um total de 6,33 bilhões. Já na semana de 4 a 10 de setembro, esse número foi reduzido para 2,31 bilhões de chamadas curtas, de um total de 4,07 bilhões. Após medida cautelar expedida em junho deste ano, dados da agência apontam redução de mais de 1,5 bilhão de chamadas curtas por semana, o que representa 43,38% do tráfego de chamadas curtas. Para se ter uma ideia, utilizando a média de chamadas curtas realizadas nos 30 dias anteriores da medida entrar em vigor, é como se 13,8 bilhões de chamadas curtas não tivessem sido realizadas, entre 12 de junho e 10 de setembro. Em três meses de vigência da cautelar, foi constatado que os principais ofensores dessas chamadas foram empresas que oferecem infraestrutura de telecomunicações para centrais de atendimento, empresas de serviços especializados de teleatendimento, telemarketing e cobrança, telecomunicações e do setor financeiro, como bancos, empresas de crédito e cobrança.